E aí meu, vou jogar bem direitinho, olha só cara, olha esse carro, olha o carro, ó, parei de acelerar o carro fez isso ainda Olha só um carro, que carro de bosta Então o que que é o carro? Um sabão agora, um sabonete, ah tá Eu não tô, eu não tô jogando, eu tô tomando banho, eu não tô jogando Tô tomando banho, tô dirigindo um sabonete, ah tá bom